Olá! Então hoje é a minha estreia andando pelas ruas de Paris. Vamos andar no Champs-Élysées, vamos fazer uns vídeos, umas fotos e vamos ver o que acontece. Como vai ser a reação das pessoas olhando Michele andando pelo Champs-Élysées nas ruas de Paris. Vamos ver o que vai acontecer, meu povo. Deseja-me boa sorte, estou muito animada para sair. Beijos! A gente se vê! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?